Olá, amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Rova aqui falando para vocês hoje de como começar um bonsai do zero. O Scooby está chateado, o tempo está muito feio, ele não gosta. Scooby, dá uma animada, vamos mostrar para o pessoal como fazer um bonsai sem gastar dinheiro. Sim, sem gastar dinheiro. Para isso, nós vamos usar nossa famigerada Amoreira. Sim, uma linda e frondosa Amoreira plantada por cocô de passarinho. É sério, eu disse que a gente ia fazer um bonsai sem gastar dinheiro? Literalmente, gente. Pum de passarinho. Isso brotou na minha floreira, por isso que vocês estão vendo aqui que eu uso ela para alguns legumes. Então não, não é um bonsai de beterraba, não é um bonsai do bolinha e também não é um bonsai do bilho. O bilho está aqui meio com sono também, todo mundo com sono hoje. Por que a gente vai utilizar então essa Amoreira, gente? Porque a Amoreira é um dos bonsais que eu mais recomendo para quem está começando. A gente está fazendo esse vídeo justamente para você que está começando na arte do bonsai e quer aprender a fazer o seu bonsai com algo que você já tem em casa. Por que a Amoreira então? Porque é muito fácil fazer um bonsai de Amoreira. Sim, é sério, os bonsais estão a dizer que eu estou exagerando, que não é. Mas assim, gente, por que eu digo que é fácil? Porque cuidar de um bonsai requer dedicação, tempo e muitas vezes eles morrem. Sim, eles morrem. Morrem. Quem não quer ver como matar um bonsai, olha o card aqui em cima. Eu quase matei um bonsaizinho só porque eu errei no adubo, gente. É difícil, não é tão simples assim. Por que então a Amoreira? Porque ela é uma planta bem resistente. Ela não precisa de tanta água, então se você esqueceu de regar, ela não vai morrer. Brota de qualquer jeito. Gente, isso aqui foi plantado por cocô de passarinho. Próximo vídeo, para quem não tem uma Amoreira plantada por cocô de passarinho. Afinal, é difícil plantar uma Amora com sementes. Eu não sei nem como é que faz, tá, gente? Mas eu vou procurar na internet se vocês tiverem interesse. Deixem aqui nos comentários como plantar uma Amora do nada. Se tem semente, não sei nem como é que fica a semente da Amoreira. Se for interesse de vocês, eu procuro e trago para vocês um exemplo. Mas sim, é difícil ter uma muda de Amoreira assim tão do zero, né? Plantada de sementes. Mas a mesma técnica que a gente vai usar aqui vale para qualquer outra muda que você tenha de sementes. Por que tem que ser de semente? Porque tem que ser uma planta jovem, com caule bem mole, bem fininho. Porque o que a gente vai fazer é dar movimento para esse bonsai. Então a gente vai começar a cuidar dessa planta para virar um bonsai. Aproveitando a resiliência da natureza que nos plantou ela de presente. Vamos utilizar galhinhos muito simples. Para quem acompanhou o vídeo que a gente fez aqui no canal um tempo atrás sobre o bonsai de araçá. Nosso bonsai foguete. Card aqui na descrição também. Sobraram alguns galhos e a gente aproveita tudo, gente. O que não vira adubo aqui, a gente aproveita para virar bonsai. Então o galho que a gente cortou vai virar as estacas que a gente vai usar nessa técnica. Outra coisa muito necessária, barbante, para a gente amarrar as estacas. Também é possível fazer com arame, gente. Mas eu sei que arame de bonsai é uma coisa que pouca gente tem. As pessoas geralmente começam a comprar o arame de bonsai. Vou dar exemplo por mim mesmo, tá? Porque acabou de chegar um pacote novo para mim. Quando tu já tem as árvores bem desenvolvidas e está na hora de fazer a aramação para começar a direcionar melhor. E dar o movimento que você quer final no bonsai. Então não tem, gente. As pessoas não têm arame em casa. Não adianta a gente botar na internet um vídeo assim. Agora você vai usar o seu arame. Lá, 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 lá. Fácil de dizer para quem tem, né? Vamos lá. E eu vou usar uma coisa ainda mais simples, gente. Fita isolante. Se você fez qualquer conserto elétrico em casa, você tem uma fita isolante. E por que eu vou usar fita isolante? Porque ela dura no tempo. Minha arvorezinha, essa aqui, está linda, morena. Fica lá fora, na chuva. E a fita isolante fica bem grudada, porque ela é feita para isolar cabo elétrico. E ela tem uma boa cola. E não vai marcar o nosso bonsai. Então, sem mais delongas, gente, vamos começar os trabalhos. Mas, Rova, você estava falando que no próximo vídeo ia ter novidade. Sim, gente. Se você não tem uma moreira, o que é algo bem natural, né? Você não tem. Talvez não deu sorte de um passarinho plantá-la para você. Eu vou ensinar vocês, no próximo vídeo, a fazer mudas de amoreira baseada em galhos. E é por isso que eu realmente indico a amoreira. Vocês vão ver que a gente vai achar esses galhos na rua. Sim, na rua, gente. Tem amoreira entre o catecanto. É sério. É só você dar uma reparada na praça. Na rua do lado de sua casa. Que vocês vão encontrar amoreiras. Ou até com o seu vizinho, você pede um galho. E, gente, eu tenho amoreiras plantadas aqui no meu jardim. Que o galho literalmente caiu no chão e ela criou raiz. É sério. E virou uma planta. Então, é bem fácil de fazer mudas a partir de estacas. Qual que é a diferença quando você usa a partir de estaca? Vamos imaginar este galinho aqui como o galho da amoreira. Plantei ele. Como é que eu vou dar um movimento no galho já grosso? É mais complexo. Então, por isso que quando é de semente, isso também vale para quem... Se você comprou, por exemplo, o seu bonsai no supermercado. Aquele pequenininho, aquela mudinha. A gente brinca que é um bonsai fake, porque é só uma muda. O que a gente vai estar ensinando aqui hoje nessa técnica é bem aplicável para ele. Porque é uma muda jovem e é bem fácil de modelar o tronco também. Vamos, então, começar a modelagem. O que a gente vai estar fazendo aqui? Basicamente, eu quero dar um movimento S nessa planta. Eu vou, literalmente, fazê-la torcer. Só que, como é que a gente vai fazer isso? Amarrando o galito, a gente vai colocar para o lado de cá. Acho que primeiro eu vou colocar o galho menor, que é o primeirinho que a gente vai dar. O movimento, só puxando. E, como vocês podem ver, tem duas mudas, tá? Como eu não quero mexer nela agora, para não arriscar de matar a planta. Vocês podem ver que algumas folhas já começam a ficar mais secas, porque a gente já está próximo do inverno. E a moreira caduca no inverno. Ela perde as folhas. Então, vamos ir com calma. Vamos fazer, basicamente, um triângulo ao redor da planta. E por que um triângulo? É porque eu quero dar um movimento em S. Eu quero, basicamente, fazer o tronco criar uma espiral. Por quê? Aí ele vai crescer para o lado e dar um movimento arcado. Então, para isso, eu, literalmente, vou utilizar os nossos três galhos, uma forma de um triângulo. E vou amarrar com a fita isolante e o galho em cada lado, dando o movimento que eu quero. Para isso, agora, a gente vai utilizar a fita. Só vou deixar bem amarradinho os nossos troncos, bem fincados na terra. E volto com vocês, para vocês verem como é que isso fica. Muito bem, pessoal. Aramação de fita isolante realizada com sucesso. Vou mostrar para vocês o que eu aprontei aqui. Quando eu estou falando que eu estou dando movimento no nosso querido tronco da moreira, não é nada muito drástico, tá, pessoal? Ó, o primeiro galhinho foi só para puxar, deslocar o galho para cá. E assim eu circulei ao redor aqui dos galhos para formar um pequeno S. Grudado aqui com a fita isolante. Por que é a fita isolante? Aqui em cima dá para ver bem. Primeiro que é barato, mas se você tiver em casa uma fita durex ou uma fita crepe, também pode ser. Só que as fitas durex e crepe, né, aquela branquinha, a cola com o sol vai estragar. Então, dentro vai ter que ficar trocando um pouco mais a fita. Ou também pode amarrar com barbante, não tem problema. Só que eu recomendo não apertar muito. Por que isso é importante não apertar? Está vendo que eu deixei uma folga aqui? Por quê? O galho vai continuar crescendo para cima e, principalmente, para os lados. Que é o que a gente quer para fazer um bonsai bem bonito com o tronco de uma árvore, não é? Então, se você usar alguma coisa que marque, pode ficar feio o seu tronco com o passar do tempo. Então, tem que ficar mais em cima, mais de olho. Não é que não dá para usar, mas esse jeito aqui é uma maneira mais fácil, mais simples. Percebem que a gente fez, basicamente, um pequeno S? Mais para frente, a gente vai cortar este galho para ele poder brotar mais. Mas, por enquanto, a gente vai deixar ele continuar se desenvolvendo na floreira. Por que na floreira? Porque ele brotou aqui, gente. Eu não estou a fim de trocar ele de lugar e arriscar de matar a minha plantinha. Vou esperar ela crescer mais um pouquinho, ter raízes mais fortes e a gente passa para um outro vazinho. Espero que tenham gostado deste vídeo. Se você está gostando das nossas dicas e quer aprender mais com a gente a fazer bonsais lindos e maravilhosos de uma maneira simples e barata, inscreva-se no canal. Vídeos novos todas quartas e sábados. E um pedido específico, bem coração, que eu vou fazer para vocês neste momento. Se você me viu até agora, aguarde mais uns minutinhos, só mais uns segundos. Estamos quase com 100 inscritos, pessoal. Não sei se vocês sabem, provavelmente não, mas é por isso que a gente está aqui para te ensinar tudo, inclusive de YouTube. Olha só. Com 100 inscritos de YouTube, libera o www.youtube.com.br Por favor, se inscreva. Isso ajuda muito a gente. A sua inscrição pode fazer toda a diferença de a gente ter a URL do canal Bonsai Dicas para poder divulgar o nosso trabalho para mais gente. Então, conto muito com vocês. A sua inscrição faz toda a diferença para a gente. Espero que tenham gostado deste vídeo. Como comentei anteriormente, no próximo vídeo eu vou ensinar vocês a fazer, então, mudas de estaca de amora. Inclusive, como ganhar bastante tempo se você quer fazer uma moreira rápida, que produza e com um tronco bem grossinho. Acompanhe no nosso próximo vídeo. Até mais, pessoal. Um grande abraço do Rova. Tchau, tchau.